Alô, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia ao seu jornal, jornal do seu rosto aqui com César Augusto, olha, olha eu vou falar uma coisa hein, recebi aqui uma foto exclusivo, recebi uma foto do prefeito de Cambuinhas, do carro do prefeito de Cambuinhas, metralhado, está aqui agora pelo WhatsApp, estou lendo aqui, César Augusto, segue aqui a foto do prefeito de Cambuinhas, do carro do prefeito de Cambuinhas, que foi metralhado por bandidos, exclusivo aqui, vou olhar a foto aqui, a foto do prefeito, fela da puta, fela da puta, abre a foto aqui, é trote, abre a foto aqui, tem a foto do negão, daquele negão da rolona, fela da puta, aqui não é palhaço, aqui não é palhaço, aqui não tem palhaçada, não tem palhaçada, vamos trabalhar sério, Vamos trabalhar sério, palhaço que...